E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje eu irei dar 3 dicas pra vocês ganharem muito dinheiro aqui no Bloxburg sem precisar trabalhar. Porque eu sei que muitos de vocês aí não gostam de trabalhar e quer ganhar um dinheirinho extra, né? Seja pra construir a sua casa ou pra comprar algumas coisas por aí, pelo jogo afora, né? Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like que eu vou dar algumas dicas que podem ajudar bastante, principalmente as pessoas que estão começando no Bloxburg agora. Então chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. A primeira dica que eu dou pra vocês e que é uma coisa que eu já fiz há muito tempo atrás, Então eu posso garantir pra vocês que o lucro é garantido, que é construir coisas para as pessoas. Não é novidade pra ninguém que no Bloxburg a gente pode construir literalmente o que a gente quiser. E obviamente existe algumas pessoas no jogo que não sabem construir. E consequentemente elas pedem, né? Seja amigos ou pessoas desconhecidas para construírem pra elas. E é aí que entra você, né? Se você é uma pessoa que sabe construir muito bem, se você é uma pessoa que tem um dom em construir no jogo, você pode fazer construções pras pessoas e cobrar uma quantia em dinheiro em troca. Bem no início, quando eu jogava Bloxburg e tudo mais, bem quando eu comecei a jogar mesmo, eu cobrava pra construir casas pras pessoas. E gente, eu já ganhei muito dinheiro no jogo com isso. Tinha pessoas que me davam 20 mil dólares, tinha uma pessoa que me dava 30, já teve gente que me deu até 50 mil dólares pra construir casa, gente. Isso eu fazia bem no início mesmo, tá? Quando eu comecei a jogar. Hoje em dia eu não faço isso mais porque eu tenho preguiça de construir casa, tá, gente? Pras pessoas. Só que antigamente, no começo, quando eu não ganhava muito dinheiro entregando pizza, essa forma me ajudava muito, mas muito mesmo. Até porque 20 mil, 50 mil dólares pra fazer uma casa pra uma pessoa, gente, é muita coisa mesmo. Então, se você é uma pessoa que sabe construir e que quer, né, ganhar um dinheirinho extra aqui no jogo, além de entregar pizza, eu recomendo que vocês construam coisas pras pessoas, porque elas pagam muito bem por isso. Super importante, tá, gente? Sempre peça um pagamento primeiro pra pessoa não roubar você, tá? Então, caso você vá construir alguma coisa pra alguém, pede pra pessoa te passar pelo menos 50% do valor pra caso ela engane você, né, você não vai sair do prejuízo. Então, sempre peçam uma quantia do valor primeiro pra depois vocês construírem, pra evitar que vocês sofram algum golpe, tá, gente? Porque tem muita gente malandrinha dentro desse jogo, então peçam um valor adiantado, né, pra não ter nenhum problema enquanto você estiver construindo. Outra dica muito legal, e essa é mais legal ainda, porque ao mesmo tempo que você vai fazer um RP no jogo, você pode ganhar dinheiro com isso, que é vendendo alguma coisa pras pessoas, gente. O interessante do Bloxburg é que a gente pode construir o que a gente quiser, e consequentemente a gente também pode vender o que a gente quiser. Então, você pode criar restaurante, lanchonete, hotéis, clubes, parques aquáticos, qualquer coisa. E, gente, vocês podem cobrar a entrada pras pessoas se divertirem, né, seja no seu hotel ou pra comerem no seu restaurante. Então, vocês podem ganhar uma grande quantidade de dinheiro com isso. Há muito tempo atrás eu tive um condomínio aqui no Bloxburg, e era meio que um condomínio barra parque aquático, era muito interessante mesmo, tá, gente? Eu não tinha o canal ainda quando eu tinha esse condomínio e tudo mais. Eu vendi ele, me arrependo, tá, gente? Mas era muito legal mesmo. E, basicamente, o que eu fiz? Eu construí um prédio, tá, gente? E fiz vários apartamentos, e eu meio que vendia o apartamento pra pessoa, gente. Então, ela comprava o apartamento, né, e enquanto eu estivesse online no jogo, ela ia brincando no apartamento e tudo mais. Então, gente, eu ganhava muito dinheiro com isso. Tinha pessoas que pagavam 20 mil pro apartamento, tinha pessoas que pagavam 30 mil, variava muito do tamanho do apartamento e tudo mais. Então, gente, varia muito da sua ideia, né, ou até mesmo da sua tática pra ganhar dinheiro. Mas uma forma de ganhar muito dinheiro aqui no Bloxburg é abrindo algum comércio ou alguma coisa que possa te gerar dinheiro. Outra dica que gera muito dinheiro, que, inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Faz menos de uma semana que eu gravei esse vídeo, se eu não estou enganado. E, basicamente, gente, uma forma de vocês ganharem muito dinheiro no Bloxburg sem trabalhar, que atualmente é uma das melhores formas que existem dentro de todo o Bloxburg, que é fazendo uma fazendinha com árvores. Gente, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando pra vocês com mais precisão como é que funciona essa fazendinha com árvores. Então, é só vocês acessarem o link aqui na descrição que vocês vão ir direto pra esse vídeo e vocês vão entender perfeitamente como é que elas funcionam. Só que agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona essa farm de dinheiro. Basicamente, você meio que completa uma área em específica com árvores. E ao longo que essas árvores vão gerando frutos, vocês vão colhendo esses frutos e vão ganhando uma grande quantidade de dinheiro sem trabalhar. Atualmente, essa é a melhor forma de ganhar dinheiro no Bloxburg sem trabalhar. Não existe outra forma. Existe, até que existe, né, gente, outras formas de ganhar dinheiro sem trabalhar. Só que a mais rentável, a que te gera mais dinheiro até o momento no Bloxburg, é com essa farm de árvores, tá, gente? Porque ela gera uma grande quantidade de frutos pra vocês. O único problema dessa farm é que vocês precisam de alguns itens específicos, como, por exemplo, a Game Pass do Advanced Plays, tá? É possível você fazer essa farm sem a Game Pass, porém, ela não será tão produtiva quanto se você tivesse essa Game Pass, tá? Outra coisa que é super importante e é essencial para produzir essa farm e são os Sprinklers, que são basicamente uns regadores automáticos que custam Bloxbooks aqui dentro do Bloxburg. Acessem o vídeo aqui na descrição que vocês vão saber perfeitamente como é que funciona essa farm. E atualmente, essas são umas das formas de ganhar dinheiro aqui no Bloxburg. Se vocês querem mais dicas de como ganhar dinheiro sem trabalhar, comentem aqui embaixo que eu posso estar respondendo pra vocês, tá? E, bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreve no canal e falou. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! E tchau, tchau!